Olá, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo bem. Comigo está tudo ótimo. Hoje vou deixar uma dica aqui para vocês, como a gente aproveita as frutas que está dando nessa época. Então, como aqui no nosso sítio tem abacate, eu vou dar uma dica para vocês, como vocês guardarem o abacate para estar aproveitando ele agora, na época em que ele está dando fruto, para a gente conservar ele, para a gente ir mantendo ele no freezer perfeito e a gente está utilizando para fazer as vitaminas. Beleza? Vamos lá então pelo vídeo? Bora lá comigo. Então aqui, gente, eu já fiz eles todos em fatia e vou colocar ele no congelador para congelar. Agora que estiver congelado, eu volto aqui com vocês de novo. Até mais daqui a um pouco. Uhul! Estou de volta agora para mostrar para vocês como é que ficou o meu abacate depois de congelado. Beleza? Venham comigo. Aqui está, eu vou ter até uns inteiros, né? Mas aqui estão, ó, eles congelados. Nessa forma, ó. Estão tudo congelados. A gente só partiu eles e depois a gente saca. Deixa fora um pouquinho. Ó, eles ficam assim congelados. Daí a gente coloca dentro dos saquinhos e volta de novo para o frizz. Beleza? E daí? Gostaram da ideia? Fala aí, deixa algum comentário aí no vídeo. Da onde que você está falando. E eu vou estar falando no próximo vídeo. Eu vou estar falando o nome de cada um de vocês. Beleza? Eu espero que tenham gostado dessa dica. Olha, gente, a minha... Com geladinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para a gente aproveitar as frutas na época que elas dão, né? Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui! Woohoo! Woohoo!